Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e nós vamos voltar ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a lei orçamentária anual, a LOA sancionada pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira. É com você, Ney? Oi, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, a lei orçamentária anual já foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Segundo o texto aprovado, a estimativa para arrecadação deste ano será de 3,5 trilhões de reais, um pouco mais de 3,5 trilhões de reais. A lei é importante porque prevê uma programação para o ano e define as despesas e receitas dos poderes judiciário, executivo e legislativo. A proposta prevê um crescimento de 2,5% do produto interno bruto, o PIB, para os próximos 12 meses. Do texto aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente Michel Temer fez apenas um veto, o que previa um recurso extra de 1,5 bilhão de reais para o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. A rejeição a esse item ocorreu porque o Fundeb já havia sido contemplado com um aumento de 14 bilhões de reais em relação a 2017. Lembrando que este é o primeiro orçamento aprovado depois da vigência da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Carol, é contigo. Obrigada pelas informações, Ney. O ano de 2017 acabou com um superávit comercial de 67 bilhões de dólares. Isso significa dizer que no período, as exportações de 217 bilhões de dólares superaram as importações de 150 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica, em 1989. A balança comercial brasileira teve superávit recorde em 2017. O Brasil exportou 67 bilhões de dólares a mais do que importou no ano passado. É o melhor resultado da série histórica, que começou em 1989. Em 2017, houve aumento tanto das exportações e das importações em relação a 2016. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços comentou sobre o desempenho das exportações. Foi o primeiro crescimento após cinco anos. Isso é algo realmente de se ressaltar. O aumento de 18,5% nas exportações e mostra esse crescimento desde 2011 extraordinário. China, Estados Unidos e Argentina continuam os principais parceiros comerciais do Brasil. Mas houve considerável aumento nas vendas e compras de produtos para a União Europeia e o México. Em 2017, os produtos mais vendidos em volume exportado foram minério de ferro, soja e petróleo bruto. Em valor exportado, os produtos que se destacaram foram soja, automóveis de passageiros e celulose. A expectativa para este ano é que as importações e exportações continuem crescendo. Com um novo superávit muito robusto na casa dos 50 bilhões de dólares. E esse aumento das exportações e importações, ele deve ocorrer, por um lado, em razão de um desempenho muito positivo de setores importantes, como o setor produtor de carnes, de automóveis, de minério de ferro e petróleo. E do lado das importações, a projeção de crescimento da economia deve servir como combustível para aumentar a nossa demanda por bens de capital, por insumos e também por bens de consumo, em razão do interesse das famílias, que em 2018 espera que se tenha mais confiança e melhor renda. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou que o programa Agora é Avançar será um dos motores da economia brasileira em 2018. Em entrevista ao programa Nos Corredores do Poder, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro destacou que a meta é entregar até o final deste ano mais de 7 mil obras que estavam inacabadas e foram retomadas. A determinação do presidente Temer foi de se pegar obras que estavam paralisadas, obras de grande porte, obras de médio porte, obras de pequeno porte, em todas as áreas da administração, então na área da educação, da saúde, da energia, do transporte, de portos, aeroportos, ferrovias, enfim. Em todas as áreas que obras foram iniciadas e que estavam paralisadas, causando um prejuízo enorme, uma manifestação de pouca eficiência da máquina pública, retomarmos essas obras, fazer investimentos que garantissem a execução e a entrega até o final deste ano. As organizações da sociedade civil interessadas em realizar projetos com recursos do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente já podem enviar as propostas. A parceria será feita com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e Ministério dos Direitos Humanos. Serão destinados 9 milhões de reais para a execução de até 12 projetos de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Mais informações no site que aparece aqui na tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.